Salve, salve galera! Beleza? Gustavo aqui. No vídeo de hoje a gente vai estar configurando o Yuzu aí, né? Sem erros. De uma maneira bem fácil, configurando com os últimos sistemas que tem disponível. Lembrando que nesse vídeo eu não vou ensinar a você a como tá baixando jogos ou algo do tipo. Inclusive a gente recomenda que você tenha o Switch e compre os jogos nas lojas oficiais, beleza? Mas como eu sei que tem muita gente querendo jogar o jogo recente que saiu aí, né? É... no final do vídeo eu vou tá ensinando a como você instalar o mod aqui, né? Os mods opcionais que tá no arquivo aí. Pra você tá conseguindo rodar o jogo no Yuzu aí, beleza? Então fica aí, vê o vídeo e no finalzinho tem a instrução dos mods. Bom, pra começar você vai entrar nos links aí da descrição. O primeiro link é esse aqui, é onde a gente vai baixar o Yuzu que a gente vai utilizar. Essas aqui, galera, são as últimas versões. Você vai baixar sempre a primeira aí. Mesmo que seja diferente da minha aqui que eu tô vendo no vídeo. Você vai baixar a primeira. Você aperta em cima, ele vai te levar pro GitHub. E aí você vai baixar essa versão aqui, ó. O Windows. Que tá com o Windows na frente. Não tem erro. Aperta uma vez. Vai começar a fazer o download aí, ó. No meu caso eu utilizo o gerenciador de downloads. Mas no seu vai começar já baixando o navegador. É só você aguardar. O segundo link é um arquivo que eu mesmo fiz. Então você não precisa se preocupar. Aqui já tá o firmware mais recente, né? E tá as keys, as chaves. Tá tudo aqui já. É só você apertar em download. E aqui fazer o download mesmo assim que ele vai começar a baixar. No meu caso eu não vou fazer porque eu já tô com ele aqui. Então não precisa. Depois de baixar, você pode fechar seu navegador. E aí você vai abrir o explorador de arquivos. E vai vir na sua pasta de downloads. Vai tá os dois arquivos aqui. Primeiramente a gente vai vir aqui no Yuzu que a gente baixou. Apertar com o botão direito. No caso do Windows 11, mostrar mais opções. E aí você vai no seu aplicativo. Seja o in-rar ou 7-zip. E vai extrair aqui, ó. Você vai extrair aqui. E ele vai criar essa pastinha aqui. O arquivo compactado, você já pode selecionar ele e excluir que a gente não vai utilizar mais. Eu gosto de fazer, galera. Selecionar a pasta aqui, recortar. Vim aqui em eixo de computador, né. Disco local C. E eu gosto de colar a pasta aqui dentro. Porque aí não corre o risco de eu excluir sem querer lá na pasta de downloads. Quando você colar ela aqui, você vai entrar. E aí você vai procurar pelo arquivo Yuzu, ó. Yuzu, você nota que é um aplicativo aqui no tipo dele, ó. Você vai apertar com o botão direito. Mostrar mais opções. Encriar para a área de trabalho. Que aí ele vai criar um ícone aqui, ó. Já até criou. Vou deixar ele aqui do lado. Que aí fica mais fácil. É só você apertar ali e vai abrir o programa. Bom, agora a gente vai voltar aqui para a pasta de download. Você vai apertar com o botão direito sobre o arquivo. E também vai extrair aqui, igual a gente fez ali, ó. Extrair aqui. Ele vai criar essas três pastinhas que a gente vai precisar. Bom, vou excluir o arquivo compactado aqui. Agora, galera, a gente vai abrir o Yuzu aqui, ó. Você aperta duas vezes em cima. Ele vai dar esse erro aqui, porque ainda a gente não configurou. Você dá o OK. Aqui você pode marcar sim. E agora a gente vai configurar ele. Você vai vir aqui, galera, em arquivo, ó. E vai vir aqui, abrir pasta do Yuzu. Ele vai abrir direto aí aonde ficam os arquivos do Yuzu. Primeiramente, a gente vai vir na opção aqui, ó. Keys. Você vai abrir ela. Não vai ter nada dentro. O que a gente vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Na pasta de downloads. Eu vou até arrastar aqui para o lado, ó. Na pasta de downloads vai ter aqui a pasta keys que a gente extraiu, né. Você vai entrar dentro. Vai ter esses dois arquivos. Você seleciona os dois. Botão direito mais. Copia. Aí você vem na pasta que a gente abriu aqui do Yuzu. E cola aqui dentro. Colou as duas keys. Pronto. O que a gente vai fazer agora? Vai voltar aqui no Yuzu. Só você apertar no Yuzu. Ou apertar na setinha aqui para voltar. Que vai voltar para essa pasta aqui cheia de arquivo. Aqui dentro a gente vai vir na pasta NAND, System, Contents, Registrad. Nem sei se é Registrad que fala. Mas também vai estar vazio. O que a gente vai fazer? Vai voltar aqui na pasta de downloads, ó. E aí aqui vai estar o arquivo do sistema, né. A versão 16.0.2 que é a mais recente quando eu estou gravando o vídeo. Aqui dentro vai ter vários arquivos. Você dá um Ctrl A aí no seu teclado. Ele vai selecionar tudo. Você aperta o botão direito. Copiar. E aí a mesma coisa. Vem aqui na pasta que a gente abriu nos arquivos do Yuzu. E cola aqui dentro. Aí vai demorar um pouquinho. Porque isso aqui é um pouquinho maior. Só foi eu falar que ia demorar que foi rapidinho. Feito isso, você pode fechar os dois. Vou fechar os dois. A gente vai fechar o aplicativo do Yuzu. E vai abrir de novo. Você vai ver que não vai dar o erro agora. Pronto, galera. Já está tecnicamente assim configurado. É só você carregar a pasta dos seus jogos. Já vou mostrar também, ó. Aqui, galera, está falando. Clique duas vezes para adicionar uma pasta à lista de jogos. Você vai apertar duas vezes aqui, ó. Apertou duas vezes. Abriu o explorador de arquivos aí. Agora, você tem que ir até onde está as rooms aí dos seus jogos de suíte. Isso aqui vai variar de onde você salva aí no seu computador. No meu caso aqui, por exemplo. É este computador. E aí eu deixei no HD separado aqui, ó. É Games Switch. Aí eu vou clicar aqui. E vai carregar o meu jogo aí. Presta atenção porque os seus jogos, você tem que ir aonde você salvou no seu computador. Senão não vai aparecer aqui, beleza? Agora vamos fazer algumas configurações aqui rapidamente. Se eu vir aqui em emulação, configurar, vai abrir essa pastinha aqui. Aqui você pode estar mudando as coisas. Eu recomendo você olhar com calma. Mas em sistemas, por exemplo, você consegue colocar o idioma em português aqui, né? Selecionar português. Você consegue selecionar a sua região. É... não vou entrar nesse tema porque... Vai depender do que você quiser mudar ali. Mas aqui em gráficos, ó. Eu deixei a minha configuração assim, galera. Mas isso aqui você pode configurar do jeito que você quiser, tá bom? É... se a sua placa de vídeo for mais antiga, recomendo você utilizar o OpenGL. Se for mais novo, utiliza o VUCA. E aí você pode estar pausando o vídeo aí e vendo com calma o resto das coisas que eu configurei aqui. Mas a coisa mais importante é o controle aqui. Caso você for utilizar com... Você tem que estar vindo aqui. Você vai selecionar o Pro Controller, né? E aqui você vai selecionar, no caso, o seu controle aí. No meu caso é o DualSense, né? O controle do PlaySync. Pra você configurar, galera, é igual o outro vídeo que eu fiz aqui, ó. Você vai apertar, ó. Aqui tá escrito, ó. Analógico e esquerdo. Você vai clicar aqui. E aí pressiona OK, ó. Ele tá falando que você tem que fazer, ó. Primeiro mova horizontalmente e depois verticalmente. Aí você dá um OK. Aqui embaixo, ó. Ele até mostra o sentido que você tem que fazer aí no seu analógico. Então eu vou mexer pra esquerda aqui e pra cima. Ele já pega aqui a configuração, tá vendo? Aí ele já configura. Não precisa você fazer em todos, tá? É só você fazer uma vez em um desse e já vai dar certo. Aqui no caso o L é o L1, né? No controle do PlaySync. Eu aperto, aperto o L1. O ZL é o L2 e assim por diante, galera. Não tem segredo. O D-Pad, né? Que é essa aqui, também é a mesma coisa. Você clica aqui e aperta onde é o botão correspondente ao seu controle. Então não tem segredo, tá bom? Então é só você seguir, né? Ver aqui no caso o L1, o Start no controle do PlaySync. E assim por diante. Não tem segredo, tá bom? Voltando aqui rapidinho, galera. Que eu esqueci de ensinar como colocar o mod. Mas no caso, o seu jogo vai estar aparecendo igual tá o meu aqui. Você vai apertar com o botão direito. E aí vai ter a opção abrir local dos dados de mod. Quando você abrir, no meu caso aqui eles já estão, né? Mas eu vou excluir aqui pra mostrar pra vocês. O seu não vai ter nenhum. O que você vai fazer? Lá nos arquivos que a gente extraiu, né? Daquele zip que você baixou lá no Google Drive. Vai ter uma pastinha escrita mods opcionais. Você vai entrar nela. Vai ter três mods. Você vai copiar os três. E vai colar aqui dentro dessa pasta que a gente abriu pelo Yuzu. Feito isso, você pode fechar. E aí quando você voltar e apertar aqui no Yuzu. Aperta em cima do jogo, o botão direito. Vem aqui em propriedades. Ele vai estar listado aqui os mods, ó. No caso, eu recomendo vocês deixar o mod de 30 fps. E esse aqui pra ele conseguir rodar no Yuzu o jogo aí, tá bom? Aí você deixa esses dois marcados. Dá um ok. Eu tô recomendando você não deixar o de 60 fps. Porque eu testei aqui. E o jogo ficou lento. Não ficou legal. Mas se você quiser testar também, você marca o de 60 fps e desmarca o outro, beleza? Aí você dá um ok. É só apertar duas vezes. E aí o jogo vai abrir, beleza? Falou, galera.